Música Oi pessoal, tudo bom com vocês? Então hoje nós vamos falar da meia calça, sim Eu odeio meia calça por dois motivos Primeiro motivo, eu nunca consigo achar a cor da minha pele Nunca consigo achar, por mais que eu compre a meia calça cor de pele Eu não consigo achar essa bendita meia calça E o segundo motivo é que eu acabei de comprar a meia calça Eu ponho a meia calça, já desfia tudo, aparece aquele rasgo Não sei onde que eu consigo fazer Mas eu coloco a meia calça, já era, acaba com a meia calça, detona a meia calça Fora que pinica E eu já peguei muito mico usando a meia calça Que não era da cor da minha pele Ou seja, ficava uma cor muito desproporcionada Aí eu vi uns vídeos de umas meninas mostrando a meia calça instantânea Que é essa aqui, ó Essa aqui E eu fiquei muito interessada Ela é tipo uma maquiagem pra perna É tipo uma base mesmo E ela é um spray, assim, ó Ela vem um spray Ela é 150ml, 90g Tem cinco tonalidades Eu tenho aqui duas pra mostrar pra vocês Essa aqui é a pele muito clara Com vestido rosinha Elas tem cores diferentes aqui do vestido Essa aqui é a pele clara E essa é a pele muito clara Essa aqui de rosinha é a pele muito clara E essa aqui é a pele clara Então existe a morena clara A morena escura E a pele bronzeada Então são cinco tonalidades Que eu acho que se encaixam em alguma das suas pernas Eu tive que misturar as duas A pele muito clara E a pele clara Que deu mais ou menos um tom certinho da minha pele Que vocês vão ver a seguir Ela serve pra uniformizar a pele Pra diminuir as imperfeições Uma maquinha ou outra Celulite, uma manchinha roxa Ou até mesmo aqueles vasinhos que tem na perna também Então é uma maquiagem mesmo, né Deixa a pele lisinha Deixa a pele uniforme Esse é o legal Três coisas legais É que Uma coisa legal é que não transfere Então você aguarda de 5 a 7 minutos Depois que você passar na sua perna E não transfere A segunda coisa é que é resistente à água Então pra tirar depois Você tem que passar uma duchinha mais forte Assim pra poder tirar Porque ela é resistente à água E a terceira é se caso cair na sua roupa Ela não mancha Então você pode pôr pro lavar normal Que não vai manchar a sua roupa Esse é um ponto muito positivo Resistente à água também é um ponto muito positivo Então por enquanto só tem pontos positivos E olha só mais uns pontos positivos Ele contém vitamina E Óleo de argã E óleo de amêndoas Então além de deixar a sua pele bonita Maquiada Ela ajuda a hidratar a sua pele também Que é muito legal E eu gostei muito desse ponto positivo Porque além de ajudar a deixar a sua perna bonita Vai hidratar também Bom Ela é da marca Miss Mag Gold Aqui Dessa marca aqui E a mesma marca também do bronzeamento em spray Também tem matizadores pro cabelo Então eu já dei uma conferidinha lá no site da Miss Mag Tem muita coisa legal também Então eu vou deixar o site aqui embaixo O Instagram deles também Se vocês quiserem seguir é muito legal E tem muitos outros produtinhos muito interessantes Que vale a pena conferir Então se você gostou da meia calça instantânea E tá com medo de comprar pela internet Eu tenho um site pra indicar pra vocês Super confiável Que foi a loja que me enviou o produto Que me enviou a meia calça instantânea Que é a loja Magazine Ideias Então eu vou deixar o site deles aqui Vou deixar aqui na descrição do vídeo também O Instagram deles vai estar aqui Pra vocês ir lá conferirem Que também tem muitas outras coisas legais Que nós mulheres adoramos Então essa meia calça eu acho que valeu super a pena Super a pena Mas é brasileira sim Tem que ver pra crer Então eu filmei tudo Vocês vão ver a diferença entre uma perna e outra Uma com e outra sem Então vocês fiquem agora com o passo a passo Um super beijo Não se esqueça de clicar em gostei E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau